Eu estou há cinco anos sem fazer novela, eu acho. Acho que esse tempo foi bom para, antes de mais nada, ter saudade de fazer novela e estar com pessoas que eu acredito tanto, como o Zé Villamarim, que a gente dá muita sorte um para o outro, eu falo, que a gente tem muito sucesso junto. Eu conheci o Zé fazendo o remake de Irmãos Coragem, depois a gente foi se encontrar em Avenida Brasil, depois disso a gente fez Amores Roubados, depois de Amores Roubados a gente fez Nada Será Como Antes. Devo estar esquecendo alguma coisa, mas eu tenho muito orgulho de todo o trabalho que eu fiz com ele. E a Manu teve em cartaz comigo, ela dividiu o palco comigo em 1996, sei lá, 7, quando o Antônio, que está fazendo a nossa novela, ficava andando no CCBB esperando a peça acabar. Ela fazia, então, é uma amiga minha de anos que eu não via, reencontrei recentemente agora na vida. Também tenho muito orgulho do que ela escreve, ela tem um texto sensacional. e tem meu filho, né? Então, meu filho chegando para trabalhar comigo, então, não precisa nem acontecer que já é o momento mais importante da minha carreira. O Raul, ele é um cara extremamente bem sucedido na profissão financeiramente, é um cara que chegou na metade da vida dele, e a outra metade é uma interrogação, e ele é um cara que ele não quer se acomodar para viver o resto da vida já programado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto